Olá pessoal do canal, estamos aqui com aquele grande desempate que eu lhe falei no outro vídeo que eu postei, no vídeo anterior deles dois. E o jogo está assim, 2x2 em série, vou filmar, estou filmando isso daqui para vocês poderem ver quem vai desempatar. E o jogo é assim, 500 quem faz 5, o Russinho está estourando e continuando, levando a vantagem do estouro e continuação e o Daniel, mas ele ganha um suicídio, ou seja, estouro e continuação é do Russinho e o suicídio vale para os dois, tá? Quem suicidar volta o bolão lá para aquele pontinho ali, cadê? O Daniel está na frente. Aquele pontinho lá embaixo, olha gente, é da mesma cor, lá embaixo lá, né? Então vamos ver quem vai ganhar essa série, que é a quinta série do jogo. Olha só gente, onde a bola parou. Não quer cair não, tá? Só se nunca a gente pensa que ela é molezinha. É, a tacada foi bonita, mas aí parou bem mal. Como eu lhes disse, né, nos vídeos anteriores aí, que essas bolas aí é a do Daniel, entendeu? Pode saber que tu tá perdido aí, meu amigo. Não para, essa bola assim já era. Mas olha aí, em dois minutos e vinte segundos, né, saiu o primeiro ponto, que foi do Daniel, está um a zero para ele. Lembrando a vocês que era para quem faz cinco, tá quinhentão. Isso fora, eu aposto que tem por fora, né, se tiver alguma por fora ainda, que eu acho que ainda tem. Meu pé que tá suando. É, pararam aí, né, um pouquinho, o Daniel foi no banheiro, enquanto o Rússio tá resolvendo aí os trabalhos dele pelo celular, né, gente. Tá fazendo uns códigos aí de jogo, futebol, entendeu? Vamos aí esperar este. Não, cara. Vai dando um pouco devolindo, caramba! Vai! Eu não sei! Ai, meu primo! Não está certo agora mesmo? Obrigado. 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 Tá voltando um posto aí. O Daniel passou a bola, uma bola boa, deixou de reta para o Lucinha e também errou a bola. O Daniel passou a bola, uma bola boa, deixou de reta para o Lucinha. O Daniel passou a bola, uma bola boa, deixou de reta para o Lucinha. O Daniel passou a bola, uma bola boa, deixou de reta para o Lucinha. O Daniel passou a bola, uma bola boa, deixou de reta para o Lucinha. O Daniel passou a bola, uma bola boa, deixou de reta para o Lucinha. O Daniel passou a bola, uma bola boa, deixou de reta para o Lucinha. O Lucinha passou a bola, uma bola boa, deixou de reta para o Lucinha. E o Lucinha só deu uma nele, mas foi fácil de sair também, entendeu? Foi matando aí, matando a bola, descolando a outra lá embaixo. Vocês viram o efeito, pessoal, mas acontece que acabou não pegando o efeito. O Lucinha foi abrindo aí para o Lucinha, mas não jogou com essa intenção, né? Ele jogou para colar a bola lá na outra tabela. Sendo que, não sei se vocês conhecem o jogo delidor, né? Abriu, qualquer brecha, já estão indo, é igual o Mike Baianinho, idêntico, idêntico, não muda nada. Mas aí deixou, o Daniel matou. E agora está 2x1 para o Daniel, o Daniel virou o jogo. Desempatou, né, na verdade. Ali é 4x4, gente. Agora deixa eu ajeitar aqui o tripé direitinho, né? Porque, olha, foi. Eu acho que estão vendendo peixe. Peixe assim, né, pessoal? O que eu falo é que está gritando muito, entendeu? A pessoa começa a falar alto. Aí aqui no Rio de Janeiro, não sei se é por aí também faz aí na cidade, no estado de vocês. Porque aqui é onde tem muita falação assim, é porque está vendendo peixe. Tem com elarindo peixe. Olha o que! Então logo vai! Pode botar com seu ποゴim por fora. Esse é o deu... Vai dar o doutor, mas não? Vai dar o doutor emém dolan? Pode dar o doutor em emOL? Pode dizer? É, o ferofitor em Gerard! Cabe! Já já! Elan gritou! É! Elan vitas! É l... A dor é a piscina, a dor é a piscina Caiu Caiu O Daniel esperou a menina terminar de dar as fichas As moedas, né? Na verdade poder matar a bola agora tá 3 a 1 para o daniel será que vai ser ele que vai desempatar em série pessoal acho que caiu duas faltam se não bate na branca a vermelha cai também em baixo o 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 que é que vai parar? Vai parar e vai parar e vai parar. Vai parar e vai parar e vai parar. Vai pegar. Eeeeeee! Daniela, a foda. Ah, se eu soubesse mentira a mulher, eu ia dar uma coisa. Depois eu vou dar uma coisa que eu ia dar uma coisa que eu ia fazer. Eu acho que era uma coisa que eu ia fazer. Eu ia pegar a foda aí. Eu ia pegar a foda aí. Ah, não, 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 não. E a foda aqui. Vamos lá. 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 Eu sabia que ele ia passar. Só porque o Chapolin, sem querer, não viu não. Mas, às vezes atrapalha mesmo. Por causa da sombra, aí atrapalha a visão da boca. 5М2, 5m2. 6mm. 5M3. 4x1. 5M3. ,4m2. 5M3. G1. Pifado no jogo, o Rucinho para poder ganhar ele tem que dar de 4 a 0 E o Daniel ganhar somente uma Meu pai nem viu isso ainda É pessoal, o Rucinho aí perdeu o desempate Ele se encabulou com a bola e já viu Mas é isso aí, deixando o like, compartilhando com os amigos Essas 5 séries, a diferença de séries foi de 3 a 2 em série para o Daniel Valeu, deixando aí o like, se inscrevendo aí no canal Quem ainda não é inscrito e compartilhando também com os amigos E quem ainda não me segue lá no meu Instagram, Natasha Clem E o do Rucinho é Alexandre Rocha Do Daniel, não sei não, só sei nada mesmo Tamo junto pessoal